38 empresários da cidade foram homenageados pela Mundial Artes em uma cerimônia que destacou os comerciantes e empresários em destaque na cidade. O evento foi realizado no Espaço do Ricardo em Honório Bicalho e aconteceu na última sexta-feira. Foi feita uma seleção através de uma pesquisa de opinião pública realizada nos bairros, nos comércios, nos lojas, profissionais liberais. Foi selecionar esses destaques empresariais. O objetivo é motivação, motivação do mercado, não só para a cidade, crescimento empresarial, não só para a Mundial, mas eu acho que impactar esses grandes empresários, grandes empreendedores da cidade de Nova Linda. Casa Rosal promove campanha Cofres Solidários, distribuídos em diversos comércios da cidade, para arrecadar fundos destinados à instituição, que atualmente atende mais de 300 pacientes da cidade e região em tratamento contra o câncer. O objetivo é engariar fundos para a casa, para a gente manter os serviços e ajudar os pacientes que nelas são inscritos. Foi uma decisão da nossa diretoria, que procurou já comerciantes que estavam com essa ideia de ajudar a Casa Rosal, então foram deixados os cofres nesses locais para as pessoas ajudarem a gente. A Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima realiza o segundo Arraiá do Empreendedor. Esse é o segundo Arraiá do Empreendedor. Esse ano nós vamos fazer em dois dias, dia 7 e 8, próximo fim de semana. No dia 7 nós vamos ter atrações do Flávio Lima fazendo sertanejo e teremos também um grande show com o Trio Forrozão, que veio direto do Nordeste fazendo aquele forró Pé de Serra, além da apresentação também da quadrilha do Pé Roxo. No dia 8, no sábado, nós teremos o Trio Lampião e para poder fechar a nossa noite teremos um grande show com o Bruno e Léo, além também da apresentação da quadrilha Cata as Águas. O chefe de cozinha cria a linha de bolos, roscas e pães com baixo teor de carboidratos. A diferença básica para um produto low carb é que ele não leva farinha, não leva açúcar, não leva leite. Ela é basicamente a base de ovos, creme de leite, porque o carboidrato é bem baixo, e farinhas de oleaginosas, no caso farinha de amêndoa, amendoim, farinha de castanha de caju, são a base de uma receita low carb. Eu sempre trabalhei muito com alimentos e principalmente com doces, e agora que eu sou adepta a essa nova realidade, eu precisei adaptar a minha cozinha para que eu fizesse produtos que atendessem essa linha, porque eu senti que é muito carente no mercado, a gente não tem muita opção. Então eu resolvi desenvolver uma linha que foi muito bem aceita em Nova Lima, graças a Deus.